O Jornal de Piracicaba veio até a Avenida Dona Francisca, cruzamento com a Barão de Serra Negra, para mais uma atividade da campanha A Culpa é Sua, de conscientização para o trânsito. Somente nesse mês, mais de 3.500 kits foram entregues e mais de 25.000 folders. Outro dado interessante é que ontem foi divulgado o dado do InfoSiga, e nele apontou que pela primeira vez no ano, um mês, não registrou morte no trânsito dentro da área urbana de Piracicaba. Essas e outras informações na edição desta quarta-feira do Jornal de Piracicaba.